E é isso aí pessoal, sejam bem-vindos, aqui é o canal FUTFIFA, temos então aqui pessoal mais um objetivo aqui que a E liberou nessa sexta-feira dia 1º, né, é aqui no FC24, tá, então temos aqui em Rádio Arquitivo, né, tem 23 dias pra você fazer então tem bastante coisa aqui pra você ganhar, tá pessoal, são 20, praticamente uns 25 aqui, né, mais ou menos então temos aqui janela de número 1, né, conclua o DME de melhoria de calendário do ADEvento 1, primeira vez, né, ganha uma escolha de jogador entre 1 e 3 aí, de atleta de overall 83 ou mais, tá, então vamos ver onde é que tá esse DME que tá pedindo aqui, tá gente tem aí 25 dias, mais ou menos, 23 dias, né, pra que você faça, então vamos lá, mostrar pra vocês, vai tá aqui na aba melhoria de calendário do ADEvento, tá, e você ganha também, é, você vai ganhar pessoal, aí também um jogador de 75 ou mais, tá então vamos começar aqui o primeiro, né, primeiro dia aí, o que que pede? Apenas um atleta bronze, tá, você vai colocar apenas uma cartinha bronze não precisa seguir overall, nem posição, nem nada, né, você colocou a cartinha bronze, pronto, é somente isso aí está concluído aí o objetivo, tá, lembrando que você ia fazer isso todos os dias, tá, tem que fazer isso todos os dias então o primeiro está feito, melhoria de calendário do ADEvento, é de número 1, tá, então o primeiro a gente fez mais um jogador de 75 ou mais, agora vamos voltar lá, mostrar pra vocês que ele concluiu ali o objetivo, né, tá aqui então de número 1 está feito, tá gente, e a gente vai ganhar aqui um atleta de nível 83 ou mais, no primeiro dia, tá lembrando que fazer isso todos os dias, libera mais ou menos 15 horas aí da tarde, né, já libera pra que você possa fazer e ter a chance de tirar alguma coisa, então vamos lá ao primeiro veio aqui somente de 83, né, vamos escolher qualquer um aqui mesmo vamos isso aqui mesmo, né, ele já serve aí pra quando a gente for fazer algum DM, agora sim jogador de 75 ou mais ali que veio, tá gente, vamos lá sejam todos bem-vindos, deixa o like aí pra nos ajudar e crescer aí o canal também, tá, valeu obrigado, até o próximo vídeo